Estamos de volta com o programa Pensa em Saúde e o tema de hoje, lupus. Para falar sobre isso, participam conosco hoje as reumatologistas doutora Vanja Diniz Rabelo Caires e a doutora Iara Fernandes Pinto Abreu, ambas cooperadas da Unimed BH. No bloco anterior a gente acompanhou uma reportagem, uma matéria com a Raíssa, uma garota de 20 anos que tem lupus, foi diagnosticada ainda na adolescência e aos 19 anos ficou grada, teve uma filhinha linda e conta como que foi essa gestação e como tem sido os cuidados hoje, atualmente. E eu fiquei na dúvida porque ela falou que quando ela teve a primeira manifestação, ela buscou uma nefrologista e fez exames e teve diagnóstico. E aí eu queria saber, doutora Vanja, como é feito esse diagnóstico diferencial de outras doenças que têm às vezes sintomas parecidos? O lupus, ele, a gente já falou aqui que é uma doença polimófila, apresenta muitas coisas. Um paciente pode ter lesão cutânea, o outro não pode, não tem nada. Um pode ter dor torácica, o outro nunca teve dor torácica. Então, o diagnóstico é feito primeiro com a soma, com sintomas, então quando ela procurou um nefrologista, ela tinha lesão de pele, eu não sei se ela tinha uma lesão renal, mas as lesões renais lupus, ela cursa com inchaço, com perda de proteína, urina espumosa, o leigo vai saber que perdeu proteína, quando ele faz xixi tem muita espuma no vaso, então a ideia é que ela está perdendo proteína. Emagrecimento, picos de febre, então quando apareceu, apareciam vários comemorativos clínicos que fizeram pensar. Laboratorialmente, o exame que não é, não existe nenhum exame específico, não existe um exame que se você tem isso é, mas tem uns que falam muito a favor. Um deles é a medida dos altos anticorpos, o exame que chama FAN, um FAN no título muito alto, é a medida de alto anticorpo, ele sugere lupus, junto com esse comemorativo clínico, vai ajudar. Outros anticorpos que são específicos, fã é a medida geral de alto anticorpos, existe uns mais específicos, por exemplo, o anticorpo contra o DNA, o anticorpo contra uma proteína que a gente chama SM, esses anticorpos são muito sugestivos de lupus, mas não estão presentes em 100% lúpicos. Mas quando presentes, quando eles aparecem, sugerem muito, então o diagnóstico é feito a partir da soma dos sintomas, o que a Raíssa queixou, ela queixou que emagreceu, que estava muito cansada, que ela achou que tinha dengue, que estava com febre, que inchava as pernas, que apareceu lesão de pele, então eram muitas queixas que realmente induziam o diagnóstico do lupus, mais o laboratório. O nefrologista, assim como o dermatologista, muitas vezes é um especialista que trata junto com o reumatologista. Então, um lupus que tem uma quantidade muito grande de manifestação cutânea, muitas vezes o dermatologista é bem-vindo, vai ajudar. Um lupus com muito problema renal, às vezes ele precisa também o da nefrologista. Certo. Uma outra coisa que ela falou na reportagem que a gente viu no bloco anterior, é que algumas coisas que ela precisa evitar, como por exemplo o sol, e ela citou também o álcool, porque você tinha citado o fumo, mas a gente não falou sobre bebida alcoólica. Eu acho importante ressaltar que o lupus é uma doença que também apresenta um risco muito aumentado ao risco cardiovascular desses pacientes. Então, a gente tem que ter um cuidado grande no quesito cigarro, no quesito álcool, sim, até em relação aos medicamentos que vai usar, para não correr esse risco de interessão medicamentosa, álcool. Então, a gente tem que estar sempre atento a esse quesito. Eu acho uma coisa importante ela falar da restrição alimentar e tudo, eu acho interessante ela falar isso, porque os pacientes muitas vezes perguntam, ah, doutora, então eu tenho que parar de comer isso, determinado alimento ou não? Então, na verdade, o que a gente tem de orientação para esses pacientes hoje é que não é um alimento ou outro que levam a doença, que ativam a doença. Na verdade, a gente sabe que ele tem que fazer um controle para evitar aumentar colesterol, evitar obesidade, diminuindo, sim, os fatores de risco para doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto, um acidente vascular encefálico, que estão associados, sim, ao lupus. A gente sabe que o lupus, propriamente dito, a doença, os pacientes que têm essa doença têm um risco aumentado de desenvolver essas outras doenças. Então, a gente tem que estar, sim, preocupado a esses vários fatores que podem levar a outras doenças associadas. Certo. É importante que o paciente leve uma vida saudável. E dentro do projeto Vida Saudável, o álcool regular, ele não é bem-vindo. O álcool eventual, social, em pequena quantidade, não vai ser o que vai fazer com que a doença piore. E a vida tem que ser normal para ela ser boa. E atividade física? Atividade física vai depender de como a paciente está. Uma doença muito ativa, onde o paciente cursa com anemia, quando ele está com o conjunto inchado, o paciente vai estar incapaz para fazer atividade física. Mas, assim que o paciente esteja controlado, ele vai fazer uma atividade física e vai se privar do sol. Então, ele vai fazer, pode fazer exercício e está totalmente controlado, ele tem uma vida normal. A atividade física faz parte da saúde. A gente previne doença cardiovascular, a gente sabe que o lúpus está associado com maior incidência, maior complicação cardiovascular. O paciente tem com lúpus, eles envolvem os eventos cardiovasculares, os infartos, os AVCs com o futuro. Toda doença que tem uma inflamação crônica, igual ao lúpus, concorre a esse aumento de incidência dessas doenças. Então, se o indivíduo já tem uma doença inflamatória crônica, que está se ativando, e ele tem que levar uma vida, e faz parte de caminhar, faz parte de levar uma vida saudável. E aí, a vida vai ser como que a doença está. Se for uma doença, tem muita lesão de pele, não vai ser na água, que ele vai. Ele não vai poder tomar sol. Então, e tem as preferências de cada um, que tipo de atividade física. Mas, estando inativa, a atividade física é que melhor ele gosta. Se for coletiva, coletiva, desde que não tenha junto inchado, ele dá em conta, tudo bem. A gente viu, voltando à mulher, porque vocês citaram aqui, que talvez até o fator hormonal, o estrogênio, possa ser, né? As pesquisas têm indicado que possa ser um fator a mais para o risco da doença. E, pensando mais uma vez em mulheres, a gente falou de gestação, a mulher que tem lúpus pode tomar anticoncepcional ou também não é indicado? Na verdade, a gente tem que ter um certo cuidado e uma boa orientação na hora do uso dessas medicações. Porque, como a gente sabe, né? Que, principalmente, esses anticoncepcionais que contêm estrogênio, eles podem, sim, levar a uma ativação da doença. A gente, geralmente, não indica o uso de anticoncepcional com esse hormônio. Mas, muitas vezes, contém progestágenos ou outros métodos de barreira, né? Outros métodos de prevenção, sim. E isso a gente orienta muito. Até porque as pacientes que estão em atividade, que estão se tratando, são pacientes jovens, em idade fértil, elas têm que ter esse cuidado, né? Em relação a não engravidar, engravidar no momento correto. Então, ela tem que ter essa orientação de contracepção, mas uma orientação que a gente evita, sim, a usar o estrogênio nesse tipo de medicamento. A gente tem outra complicação do estrogênio, porque o lúpus, às vezes, ele vem associado com outra síndrome autoimune, que é a síndrome do anticorpo antifosfolipo. Explica! A síndrome do anticorpo antifosfolipo é uma síndrome que vem junto com lúpus, muito frequentemente associada, e que predispõe à trombose. Entendeu? O paciente tem um anticorpo que acaba predispondo à trombose. Uma vez tendo, se tem o anticorpo antifosfolipo, se toma o anticoncepcional, se fuma, aumenta a incidência de evento trombótico. Então, isso é contraindicação. Normalmente, dá as preferências dos anticoncepcionais só com progesterona. Às vezes, a gente consegue, paciente nativo, usar um anticoncepcional, porque ele não tolera ou tem efeito colateral, um anticoncepcional comum, mas o mais comum a gente recomenda com progesterona ou outros, né, mede barreira, DIU, outras coisas. Tá certo. Antifosfolipo? Ou seja, as nossas membranas de células todas são formadas disso, né, de fosfolipo. Então, é como se atacasse realmente as nossas células. Esse anticorpo, ele predispõe a aborto, né, ele é aborto, trombose, aborto de repetição, trombose, tá certo? Algumas pessoas podem cursar também com a quantidade de uma plaqueta, né, uma baixa. Baixa plaqueta. Plaqueta é um fragmento, uma parte da célula que é responsável pela coagulação. Então, esses pacientes podem ter umas plaquetas baixas. O lúpus pode fazer plaqueta PNI também. Então, esses pacientes, esses são formalmente contra. A gente não pode usar o estrógeno, a gente não deve fumar, né. Nós vamos falar no próximo bloco. Vamos começar, inclusive, falar sobre tratamento. Mas, pelo que vocês estão falando, como é uma doença que parece que ela vem com crises, remissões, controle, recidiva. É uma pessoa que tem que estar sempre sendo acompanhada e, de alguma forma, se cuidando, não é isso, doutora Yara? É, exatamente. Acho que é um ponto importante, é que é um paciente que, eu costumo sempre dizer, olha, eu vou ficar com você aqui a vida toda, né? Porque a doença, ela passa por fases, né, de atividade, por períodos de remissão. E, em relação ao tratamento, o que a gente foca sempre é um tratamento sempre mais direcionado aos sinais e sintomas que esse paciente apresenta. Na verdade, se ele tem uma atividade renal, que geralmente é uma atividade mais grave, ele vai precisar de um tratamento mais potente, né, no sentido de combater aquela atividade renal. Se ele tem uma atividade cutânea, ele vai demandar um outro tipo de tratamento. Tem medicamento, né, que a gente usa hoje, inclusive, usa até no paciente nativo, porque a gente acredita, né, sabe-se que esse medicamento, ele pode ajudar até a manter a doença inativa. Então, é um medicamento que a gente costuma usar muito, mas muitas vezes os tratamentos são direcionados para aquele órgão ter sido acometido. Ah, para o alvo, né? Isso. É, a gente falou aqui que a doença, ela, cada lúpica é de um jeito, produz um anticorpo contra a plaqueta, tem plaqueta baixa. Outro ponto, produz um anticorpo que agride o rinho, aí ele tem um anefrite, uma doença. Outro, ele vai ter uma inflamação da serose, vai ter uma água na pleura, uma água no pericárdio. Então, cada paciente lúpica, ele vai ter um anticorpo ou outro que produz. E a gente vai tratar o que cada paciente é um paciente. Então, cada um vai precisar de uma coisa. Não existe, assim, o mesmo tratamento para todos, né? Não existe. Bom, e eu vou querer entender, então, no próximo bloco, porque quando a gente assistiu a matéria da mãe, da Raíssa, ela conta que assim que ela foi diagnosticada, ela tomou corticoides. E eu quero entender, então, como que é feito esse tratamento, se é o corticoide ou se tem coisas modernas. Mas no próximo bloco, a gente viu também a cantora Selena Gomes. E além de corticoides, me parece que ela fez também uma terapia com quimio, quimioterapia. Então, é possível, porque quando fala em quimioterapia, todo mundo faz associação com câncer. Pode ser também, mas isso nós vamos falar daqui a pouco e no próximo bloco. Estamos conversando hoje sobre lúpus e no próximo bloco, então, nós vamos falar sobre tratamentos e algumas outras dúvidas que vamos discutir aqui. Então, fique com a gente. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.